Nós temos o... Cartchito! E bem-vindos a mais um Cartchito! Uou! O melhor canal de games da América Latina! Olha, eu não quero emplacar o golpe aqui, mas eu acredito que essa já é a última fase, viu? Hum? É! Se não estou enganado... Demorei para responder porque eu estava com uma aguinha na boca. Ah... Wilson, oi! Disse que ia contar curiosidades desse episódio. Vou contar uma curiosidade que você vai ficar boquiaberto. Ah... Mandar! Eu entrei no seu computer, né? Meu computer? É, não entrei literalmente porque ainda não tem essa tecnologia de eu entrar dentro de um CPU. Black Mirror! Mas naveguei pela internet e pesquisaram... Curiosidades Adam Sander. E li. E tinha uma curiosidade ali que eu fiquei... Caralho! Que doido! Adam Sander? Você assistiu Bastardos Inglórios? Sim! Sabe o amigo do Brad Pitt? Ah... Um que tem o cabelinho preto? Ah... Você manja? Aham... Era para ter sido o Adam Sander. É sério? Estou falando sério, né? Caramba! Só que ele não foi porque ele já estava gravando um outro filme na época. Que filme? Não vi, não falaram. Deve ser algum filme bosta dele que lançou na época. Mano, era para ter o Adam Sander no Bastardos Inglórios. Ia ser o primeiro papel dele, sério? Caralho! Olha que meme! Ele já teve algum papel sério? Ah... Deve ter... Teve um recentemente... Eu não assisti esse filme ainda, mas vi falar. Que teve... Passou o filme com o Adam Sandler num festival, sabe? Esses festival de rico, brocha? Aham... Tipo... Que não é o Oscar. É tipo, ah, sei lá... É... Bucinha de ouro. É um prêmio meio avulso de gente que não teve de cinema. Gente que... Gente que cheira vinho antes de tomar. Aham... Esse pessoal... Gente que cheira vinho antes de tomar. É... Boa definição. Não tem como ser melhor. Teve um filme do Adam Sandler que passou lá e o filme saiu aplaudido de pé. O filme do Adam Sandler. Você bota fé? Eu vou pesquisar aqui. Eu acho que o Adam Sandler não quer mais fazer comédia. Ele tá sempre desanimado nas comédia dele. Ele tá com uma cara triste, né? É... Ele tá tudo sempre acabado de shortinho. Adam Sandler... Tudo pistola. Hum... Precisa achar uma loja. Não tem loja. Ah, eu posso mudar o amiguinho. Olha aqui. Oi? Posso mudar o amiguinho? Ah, bota o Sebastião, pô. Mais legal. Viu, ó? Hum... Atuação de Adam Sandler é ovacionada no festival de Cannes, Wilson. Como é que chama o filme? Hum... De... Mary... Mary Rose Stories. Não tenho a menor ideia como pronuncia essa porra. Mary... Mary... É provavelmente um nome. Mary... Mary... É um filme com a Netflix. Com a Netflix. Agora eu quero ver essa porra desse filme, pô. Olha o que o crítico disse. Adam Sandler esteve mal em tantos filmes terríveis que quando ele está incrível em uma produção ótima é tanto uma revelação como uma herança inesperada. Uau! É assim que nós sentimos ao assistir The Mary's Stories. Concordo em partes... Não, discorda aqui em um pedaço falando que ele está em filmes horríveis. Você gosta do filme. Eu adoro os filmes do Adam Sandler. Eu adoro, de verdade. Pô, cara. Não deixa gozar, não. Não vou deixar. Vou deixar. Eu adoro. Olha quanto filme bom tem o Adam Sandler. O Clique. O... Você gosta do Gente Grande? Qual que era esse? É ele, o Chris, o... Chris Rock. Que eles são pequenos. Eles eram pequenos amigos. Daí eles se reúnem adultos para viver altas aventuras. Acho que eu não vi esse. Não viu? Gente Grande é bom. O 1 é melhor que o 2. Boa. Tem... O Maluco no Golf. Tem o Paizão. Tem o... Ah, porra. Mas você está citando um monte de filme velho. Ué, mas é ele que fez, pô. Mas o problema é diferente. Os filmes antigos do Adam Sandler, todo mundo curtia. Sim. Os novos é o problema. Os novos são o problema. Eu gosto do Pixels. Eu gosto real do Pixels. Eu acho legal. Boa. Eu fui no cinema e me diverti. Eu não fui no cinema. Eu sou gamer, meu. Eu quero... Ai. Ai, os jogos que eu joguei durante a infância. Não, eu fui para dar risada, para me divertir com a mente livre. É assim que eu vou. Sim que faz. É, pô. E é um filme divertido. Ele cumpriu o papel dele. Boa. Tem que sair achando que é um Senhor dos Anéis. Tá ligado? Um... É um filme. Um cidadão Kane. É só um filme para você ver e falar divertido. É um filme pipoca, né? É um filme pipoca, pô. É um filme sessão da tarde. Boa, Canela. Qual o outro filme dele? Ah, tem... Não. Teve dois recentes dele que eu não gostei, não. Trocando as botas? Nunca vi esse. Aquele que tem a irmã gêmea, não sei o que lá. Ah, o da irmã gêmea é ruim também. Eu não gosto. Vai, ocupa... O quê? O menino não te ajuda? É para o linguado empurrar essa pedra. Eu gastei... Eu comprei ele para ele empurrar isso. Ele ficou nadando e não empurrou. Nossa, é um canalha mesmo. É o último. Empurra, filho da puta. Ele não vai empurrar. Empurra! Aêêêêêêêêêêê, pô. Eu não tenho mais dinheiro para comprar outro. Comprei... Eu compro meus amigos. Pode crer. Ah, tem um filme dele do novo, do... É o último que ele lançou no Netflix. Eu achei bem ruim. Eu não vi. Era para ter sido muito bom. Só que o problema, tem um problema do Dan Sander Que ele sempre quer sair vencedor. No final dos filmes. Ele sempre quer sair com a gostosa Sabe, saindo por cima, rico Isso é problema dele ou do Diretor que faz isso? Não, mas ele é o cara que escreve Os filmes Então ele sempre faz o personagem dele Ele tinha que fazer um filme Em que ele toma no cu É verdade O novo do Netflix é o Sandy Wexler Que ele é um Ele é um Ah, é alguma coisa de celebridades, eu esqueci Não sei, eu acho engraçado Que ele sempre tá usando a mesma roupa em todos os filmes Praticamente A camiseta e o shortinho É, pode crer Ele sempre tinha tudo pra ser legal se ele morresse no final do filme Sério? Se ele morresse no final do filme ia ser muito legal Mas não, ele vive e fica gostoso Ele sempre fica gostoso Ele sempre fica gostoso Ai 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 meu Deus Teve aquele também do Que tem o pai do Chris Que é uma piada com aqueles oito odiados Você chegou a ver? Sei Você viu e falou Eu queria assistir Eu acho que você falou pra não assistir É, eu achei ruim esse É, então se você achou Então quer dizer que não deve ser ruim Mas eu falei com um amigo Que ele não gosta O Adam Sandler Ele viu esse filme e gostou É? Porque você tinha que assistir Os oito odiados Primeiro antes de ver É o Ridiculous 6 Isso Exato, é o Ridiculous 6 É 6 né, nem 8 Oi? É nem 8, é só 6 Isso, ele falou que ia ser muito mais engraçado Se eu tivesse assistido os oito odiados do Tarantino Ah, pra entender a referência Porque é uma sátira Isso, é uma sátira aquele filme Boa Aí eu falei Hum, vou assistir os oito odiados Depois eu vejo o Ridiculous 6 de novo E você assistiu? Ainda não Você completou a tarefa? Porque ainda não Ah, caralho Um dia eu falei isso Um dia eu falei isso Adam Sandler Forte abraço Você é um querido Pro Canella Não, pro Wilson também Só gosto do filme velho dele Olha lá ainda Um que eu gostava muito É o Jim Carrey E hoje ele tá esquisito Dá até medo O Jim Carrey tá maluco, né? Ah, imagino que ele tenha ficado mesmo, mano Não tem como não ficar Muita fama Muito... Porra Cabeça fica apilhada Ah, mas é por causa da esposa dele E das tretas que aconteceu lá com ele, coitado Sim, sim Foi muito menino Oh, é Porra Ele largou Se o linguado fracassar Eu vou ficar pro preço pra sempre agora É? É, porque ele tá trancado Essa pedra tinha caído Ela voltou por algum motivo Pode crer Eu tenho um linguado Chama ele Acabou meu dinheiro Se eu comprar ele e ele falhar Fali Faliu? Não, chama ele Você tem que mostrar pra ele o que ele tem que fazer Aqui, 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 aqui Ele vai empurrar, ó Deu bom Ó, que forte Mito, hein? Caralho Você é um ser humano Ele é um peixe Que deve ter 50 gramas É, eu poderia ter empurrado É verdade E você não Parabéns Videogames não fazem o menor sentido Preciso pegar o... O Sebastião Porque ele dá porrada nos inimigos Ah, é? Mito, pô? O peixe espada eu não sei O peixe espacial nadando e sumiu Eu não vi quando ele foi Você já usou ele antes? E eu não reparei Não preste atenção? Quem, o Sebastião? É Usei, aí ele agrediu um bicho e foi embora Eu não reparei Aí ele ali, ó Ai, que legal É que ele vai atrás dos caras e fica pra trás, tá vendo? Entendi Não é muito bom Acho que eu vou guardar pro chefão Não, ele é seu guarda-costas, pô Vou guardar pra usar em chefão Acho que é melhor Ah, tem a quantidade de vezes que você pode usar Ih, eu passei a fase... Você vê que você liberta você mesmo, né? Com essas cereazinhas que... São igualzinhas, né? É o modelo da Ariel, pô E agora? Quem que vai ser? Meu pai É seu pai? É Ah lá, já é o último, já Não falei? Sério? É Eu acho que já é o curtinho Apertei o botão errado Eu não sei se é porque tá um level easy Mas eu sempre lembrei Eu sempre lembro que esse jogo é pequenininho Que pititico, né? Você não tinha esse jogo, né? Você comprou ele recentemente? Eu comprei porque eu jogava quando era pequeno Tem um... Fica for Games que você fala disso É Eu sou o seu telespectador É verdade Eu fui comprar esse jogo Comprei ele e o James Bond Que eu achei que era 0,07 Isso, e era James Bond Na verdade era o James Bond Meu Deus, ó Tá acabando Só chega na sua casa que você viu isso? Só Pode crer Eu não... Na loja eu não percebi Cometi uma gafe épica Valeu, o vídeo é um top, pô Vou Deu bom Ah, você viu? Chamei o peixe e ele foi embora Acho que ele mói fácil Ô, calma aí Não acusa o corpo não Tô matando o chefão A cara dela Olha o peixe, ataca Onde ele vai? Você tem uma vida extra? Tem cinco ainda Ah, de boa aça Ela morre e já continua a minha vida enchendo Olha aí, tá vendo? Aham Eita Já ganhou Vai, gorda paposa Morreu? E meu pai vai ficar assim pra sempre? Dá a mão Dá a mão Dá o dinheiro pra ir pra balada Dá dinheiro pra eu pôr o open bar, pai? Ele tá parecendo que tem essa voz É verdade Ô, filha, toma cuidado com a sua marada, viu? Aê, virou o Papai Noel Olha lá Caraca! Que bonito! Que lindo! Olha o arco-íro Desenha o arco-íro Ele fez, olha lá E você pode jogar de novo com o pai da Ariel Pós, acabou Sendo o tritão É Já acabou? Já acabou Três episódios? Três episódios Foi a zerada mais épica, hein? Melhor dia disparado É, pode ser ele, ó Vamos ver o que ele faz Só pra ver Pra matar a curiosidade da criançada feliz Ah, ele atira Ele é mais poderoso Ele atira Ele faz fogo debaixo d'água Ele aponta Ô Aqui se acaba Legal, pô E ele ainda precisa do peixinho pra fazer as coisas Puta joguinho bacana A pose dele Oi? A pose dele Né? Tá com cara de que já Olha, ele tem um bronzeado, né, mano? É Caralho O cara é laranja Tipo surfista É, o cara passou muito tempo nas maquininhas De bronzeamento artificial Ele é filho de Poseidon, né? O tritão, ele é filho de Poseidon E Poseidon é irmão de Zeus Então quer dizer que a Ariel é uma prima de segundo grau do Hércules Sim E ó Tá tudo conectado Tudo conectado Tem essas teorias Disney, né? Eu nunca parei pra ver uma grandona O que mais que tinha lá? Que ó O navio que a Ariel pega as coisinhas no começo do filme É o navio que os pais da Frozen morreu Isso E falam que o Tarzan é meu irmão da Frozen É meu irmão deles Porque eles tiveram o Tarzan na viagem Nasceu na ilha com os macacos lá Isso Só que não tem nada a ver O cara era moreno e o pai da Frozen era castanhinho E eu gosto de acreditar que o Tarzan é irmão da Frozen E na foto do filme do Tarzan ele tem uma baita barbona épica E no Frozen ele tem um bigodinho É, né? Não, não é o mesmo Mas é legal pensar, não é? É legal assim Disney é foda Aí no próximo episódio de Cachoeira será Uou! Mas tem um bicho gritando lá no fundo É verdade Caralho, olha Parece que tá saindo uma cabeça Que medo